No governo do estado, além da suspeita do professor Adriano Silva, o secretário de saúde Gilberto Figueiredo está em isolamento social. Ele que está com suspeita de ter contraído o vírus. O resultado saiu na tarde de ontem e deu negativo. Mesmo assim, o secretário continuará em isolamento por precaução e recomendação médica por pelo menos cinco dias. E já nesta manhã, o governador Mauro Mendes anunciou que testou positivo para a Covid-19. Segundo ele, está em isolamento na própria residência, de onde continuará os trabalhos por videoconferência. Ainda no anúncio, o governador reforçou a importância das medidas de higienização e de distanciamento social. Segundo ele, é importante que as pessoas continuam na residência e, se necessário, saiam apenas com urgência. O governador destacou essas medidas que são importantes contra a disseminação do Covid-19. Bom dia a todos. Quero, nesse momento, pelo dever da função, do cargo que honrosamente ocupo como governador do estado de Mato Grosso, eu tenho que comunicar a todos os matogrossenses que eu vou ter que me afastar da presença diária no meu gabinete, porque também fui contaminado aí com o coronavírus. Fiz o teste na terça-feira, o resultado saiu ontem. Ontem mesmo, nós providenciamos uma contraprova que confirmou, deu positivo. Então, nós teremos que adotar, como todo cidadão, o protocolo de afastamento, de isolamento, para evitar que haja uma continuidade na cadeia de transmissão. Por enquanto, graças a Deus, eu estou aqui na minha residência, estou isolado aqui num quarto e, com isso, vou conseguir, daqui mesmo, continuar trabalhando, desenvolvendo as nossas atividades, ajudando aí no trabalho de combate ao coronavírus no estado de Mato Grosso, nas medidas para melhorar a nossa saúde pública, fazer tudo aquilo que o governo do estado já vem fazendo. Estou bem, graças a Deus. Até agora, nenhum sintoma, nenhum problema respiratório, não tive ainda febre, não tive nenhum tipo de dor no corpo, né? A gente não sabe exatamente quantos dias que foi essa contaminação, mas nós vamos tomar todas as medidas recomendadas aí pelos médicos, pelas medidas internacionalmente divulgadas, principalmente a de isolamento. Quero pedir à nossa população de Mato Grosso que ela continue tomando muito cuidado, a doença é séria, nós precisamos dobrar, redobrar os cuidados aí no uso da máscara, no higiene das mãos, no afastamento social. Se você puder, fique em casa, se você tem que sair para trabalhar, faça isso com o maior nível de segurança possível, adote as medidas que estão sendo amplamente divulgadas, e isso vai poder salvar a sua vida e de tantas e tantas outras pessoas que você convive. Então, eu agradeço a todos os profissionais da saúde, profissionais que estão trabalhando muito na segurança, todos aqueles que estão ajudando a salvar vidas aqui no estado do Mato Grosso. Vou ficar aqui na minha residência, vou continuar trabalhando aqui, despachando, falando com nossos secretários, tomando as medidas para que a gente possa minimizar os efeitos, inclusive na economia do estado de Mato Grosso. Graças a Deus, nosso estado está indo bem, conseguimos recuperar daquela grave crise financeira que Mato Grosso tinha o ano passado, as economias, a maior parte das atividades econômicas do estado de Mato Grosso estão trabalhando, e o meu pedido é, por favor, façam isso em segurança, dobre, redobre, triplique o nível de atenção para evitar que você possa ser contaminado, e que com isso a gente continue trabalhando, porque também é importante para a vida das pessoas, para salvar os empregos, para salvar as micro, pequenas e até médias e grandes empresas. Então, fiquem com Deus, vamos ficar aqui trabalhando, torcendo para que não só eu, mas todos aqueles que foram contaminados, possam se recuperar e Mato Grosso, Brasil, vencer esse difícil momento que nós estamos passando. Tenho fé em Deus, se Deus quiser, todos nós venceremos essa batalha. Um grande abraço, fiquem com Deus, vamos continuar firme aqui trabalhando.